Com alguém. Boa noite a todos, a todas. Vamos dar início à terceira noite da nossa Semana de História. Essa semana está bem produtiva, né? Acho que a gente está tendo a oportunidade de entrar em contato com várias pesquisas, várias abordagens, várias possibilidades para se pensar a história antiga no campo da pesquisa, no campo do ensino e no campo da extensão. Tivemos os minicursos, praticamente todos os minicursos se encerraram hoje, apenas o minicurso 2, que por alguns problemas familiares de uma das apresentadoras, acabou sendo transferido para sexta-feira, mas os demais já estão todos concluídos. E, a partir de amanhã, a gente começa as rodadas de seminários temáticos. Todas essas informações, vocês podem conferir lá no site, a programação do site está lá, tudo na primeira página. Então, oficialmente, vamos começar. Hoje eu vou ser o cerimonialista e acho que as circunstâncias me deixam feliz por fazer a cerimônia de hoje. Afinal de contas, eu fui aluno do professor Ivan, fui orientando o professor Ivan. Então, para mim, é um motivo de honra também fazer parte dessa cerimônia, desse evento da noite de hoje de uma maneira mais completa. Então, é com satisfação que o Colegiado de História do Centro de Ciências Humanas e da Educação do Campus de Jacarezinho saúda a todos e todas para a terceira noite da 29ª Semana de História da Universidade Estadual do Paraná. A Semana de História, ao longo dessas 28 edições, tem oportunizado aos graduandos do curso, aos estudantes de pós-graduação, aos egressos e aos professores da rede básica do ensino público e particular o contato com discussões historiográficas nas mais diversas áreas do campo desse saber. Nesse sentido, garante um espaço de formação ao seu público através do conhecimento de debates e resultados de pesquisa ao mesmo tempo em que estimula a sua produção. A 29ª edição da Semana de História traz como tema a antiguidade e os desdobramentos destes saberes no ensino, na pesquisa e na extensão. O conferencista dessa noite, Ivan Esperança Rocha, concluiu o doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, em 1990, e defendeu a livre docência em 2013. Atualmente é professor doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Miscita Filho, publicou livros, capítulos de livros e artigos na área de História Antiga, com participações em eventos acadêmicos-científicos no Brasil e no exterior. É sua a tradução da 2ª edição de Oriente, Antigo Oriente Próximo, de Mário Liverani, pela EDUSP. Orientou 12 dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado, além de ter orientado 15 trabalhos de iniciação científica na área de História. Foi cofundador da Associação Brasileira de História das Religiões, ABHR, é co-coordenador do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Unesp, o NEAN, saudoso NEAN, do Campus de Assis. De 2011 a 2015, foi diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campus de Assis, São Paulo, e atualmente é presidente do Conselho Curador da Unesp. O título da conferência é Taylorismo antes de Taylor, o trabalho agrícola em Columela. A mediação desta conferência ficará a cargo do professor, doutor Maurício de Aquino. Convido os dois professores, então, para iniciarmos os trabalhos esta noite. Ok. Maurício, tudo bem? Muito, tudo bem, Ivan. Acho que agora é com a gente. Então, tá bom. Boa noite a todas, a todos. Para mim também é uma grande alegria, uma satisfação enorme poder encontrar virtualmente, ainda que virtualmente, o professor Ivan. também foi o meu orientador no doutorado, foi meu supervisor no pós-doutorado e sempre tem me convidado também para realizar alguns trabalhos acadêmicos na Unesp. Então, uma pessoa admirável, um pesquisador de referência e também, por nós, um grande amigo. Professor Ivan, muito obrigado por sua disposição, por aceitar estar conosco nessa semana. Inicialmente, nós iríamos fazer lá no primeiro semestre, e aí, presencialmente, inclusive, mas pelas circunstâncias todas, nos encontramos aqui. Ficamos felizes por sua disposição, interesse em estar conosco e em partilhar conosco e em partilhar conosco esse resultado de trabalhos que o professor já vem desenvolvendo há algum tempo, mas que foi publicado recentemente na revista Arcai. Então, também, já de início, professor Ivan, dizer que esse texto está disponível na revista Arcai, e aqui nós temos essa grande honra de poder ouvir o doutor Ivan sobre um texto recente. Seja muito bem-vindo, professor, e, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite e por estar conosco hoje. Muito obrigado a todos. Agradeço imensamente aos amigos. e agradeço e cumprimento o professor doutor Maurício de Aquino, o vice-diretor do campus da UEMP de Jacarezinho, o doutor Alfredo Moreira da Silva, júnior, diretor do Centro de Humanas e da Educação, o doutor Luiz Ernesto Barnabé, coordenador do Colegiado de História e o valoroso coordenador da 29ª Semana de História. Tá bom? Eu cumprimento no nome da Cecília Pereira, que está aqui conosco desde as 7h28, eu cumprimento então todos os alunos e todos os outros participantes que estão conosco nesta noite. Tá bom? Então vamos à nossa apresentação. Ela tem duas partes, uma mais rápida, inicial, para que eu apresente algumas imagens, não é? Para que vocês visualizem o contexto da discussão que nós estaremos apresentando e lembrando que, como o professor Maurício tinha dito, este texto já está publicado, mas é a primeira vez que ele vai ao público num congresso. Então, sintam-se, não é? Participantes de uma peça de primeira mão a respeito do autor romano Columela. Tá bom? Então vamos à apresentação inicial. Deixe-me ver aqui. O Taylorismo, então, antes de Taylor. Esta é uma temática que eu vinha já trabalhando. Este texto, apesar de ter sido já publicado, ele é parte de um livro que está aí no prelo e que o inclui como parte de um conjunto de discussões que eu faço sobre a viticultura romana no primeiro século, a partir da documentação do Columela. Tá bom? Vamos ver como é que eu passo aqui a... Um minutinho, como é que eu passo aqui a minha... o meu texto. Ok. Portanto, vocês estão visualizando a apresentação? Ok. Professor Maurício, estão visualizando? Bom, então começo indicando aqui a obra que eu utilizei para essa pesquisa e também a edição do Columela, a arte de agricultura, a arte da agricultura, ou no original o de Ré Rústica de Columela. O Columela é um autor romano, mas ele nasce numa província, ele nasce em Cádiz, na Espanha, não é? E é nessa cidade que ele ganha um espaço público no centro de uma praça onde ele é comemorado, não é? Aí trazendo o seu nome original, o Lúcio Júnior Moderato Columela Gaditano, logicamente em espanhol, e com o subtítulo aí, Príncipe, o príncipe dos escritores da agricultura. Aqui algumas imagens rápidas para a gente interagir depois com as ideias que nós estaremos apresentando, quase todas elas provenientes de uma arte romana muito comum, que são os mosaicos, aqui um mosaico apresentando a Vindima, a colheita da uva. Lembrando que a viticultura ela antecipa, antecede muito a própria cultura greco-romana, não é? E já está presente aí no mundo egípcio, tá? Nós vemos aí um processo quase que completo, não é? A plantação das videias, a colheita da uva, e depois a pisa da uva aqui à esquerda, as âmforas ali no alto, no meio da tela, e depois o trabalho do viticultor na parte inferior, tá? Aqui já na parte romana, a pesta da pisa, não é? Um processo aí muito tradicional que utiliza inicialmente aí a pisa manual, não é? Ou melhor, pedal, com os pés que se pisa, que se amassa essa uva. de novo aí, não é? Esta atividade que se torna quase que uma atividade mítica, não é? E também cultural do mundo romano. Aí, um servo servindo vinho ao seu senhor, não é? Utilizando aí um jarro, depois se vê aí uma taça na mão do senhor. aqui já restos romanos de um local de produção de vinho na Itália, na Península Itálica, na região de Roncolungo, de Svizzano, não é? E aí se vê a reprodução de um modelo de adega, ou seja, de local de produção do vinho, que nem sempre é mais uma coisa muito caseira, ela já é uma atividade ampla, semi-industrial e, quando não, também industrial. Aqui, a presença romana, a partir de 39 antes de Cristo, já na Península Itálica, na Palestina, aqui na cidade de Jerusalém, também um recinto de produção de uva a partir do modelo romano. Aqui, navegando alguns quilômetros além desse espaço, voltando para o espaço inicial do seu nascimento, para a Espanha, em Barcino, uma escavação traz à luz essa adega romana, não é? Com grandes recipientes de preparação, de fermentação do mosto, depois de preparação do mosto e depois do acondicionamento do vinho e do envelhecimento do vinho. Aqui, o recipiente muito comum de conserva e de transporte dos vinhos, portanto, as jarras, as âmforas, não é? Aqui, na França, em Mazantourrel, existe um espaço muito interessante de reconstrução de uma adega onde diariamente alunos turistas são recepcionados para participarem de uma atividade romana de produção do vinho. E veja que essa prensa é uma prensa romana reconstruída, trazendo a história antiga para a presença dos alunos franceses, dos turistas que por ali passam muito numerosos, tá bom? Aqui, um conjunto de âmforas, não é? Dos mais diferentes modelos utilizados no processo de produção e de transporte de conservação e de transporte da vinificação. Aqui, um barco representando aqui o transporte marítimo de jarros, não é? que vão para todo o espaço mediterrâneo, particularmente para as colônias, não é? Para as províncias romanas. Então, o mar mediterrâneo era o grande espaço de transporte deste vinho que era produzido em Roma e levado para as províncias e que, na outra mão, produzido nas províncias e trazidos para Roma. Aqui, um já uma imagem do terceiro século onde nós não vemos mais os jarros de barro, mas já vemos os barris de madeira, não é? Aqueles barris de carvalho europeu, carvalho francês, que hoje é utilizado pelas principais vinícolas brasileiras e internacionais para envelhecimento do vinho. Nós já o encontramos no terceiro século, dois séculos depois de Columela, já em produção. Então, veja que o processo do amadurecimento, do envelhecimento do vinho em madeira já está presente no mundo romano. Aqui, um navio, um navio naufragado em Mallorca, na Espanha, carregado de jarros de vinho. Imaginem que muitos desses jarros, alguns deles puderam ter ainda resquícios desse vinho romano que puderam ser analisados quimicamente para verificar a qualidade do vinho, teor alcoólico e até mesmo o tipo de uva utilizado aí. Muitos navios estão sendo recuperados com muitas, não é? Com grandes carregamentos de vinho, de um lado e de óleo de oliva que utilizavam praticamente os mesmos recipientes. E aqui, finalmente, o tema da nossa conversa de hoje, a Vila Rústica Romana, onde, no espaço rural, era produzido o vinho romano para utilização local e também para utilização regional da Península e internacional pelas colônias. Tá bom? Eu gostaria de perguntar aí ao Aquino se está ok a voz. Todos estão ouvindo tranquilamente os nossos participantes. Ok. A Amanda está dizendo que está ok. Amanda Guimarães, obrigado. então. Então, vamos agora à nossa apresentação. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma proposta aqui com mais ou menos de 40 minutos de fala e depois nós abrimos para a nossa conversa, para as questões. Tá bom? Bom, então, o terrorismo é identificado com o sistema de organização e administração do trabalho proposto no início do século XX por Frederick Wieslow Taylor e busca alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço despendidos por meio de padronizações e simplificações num momento de expansão da indústria que exigiu grandes preocupações com a eficiência do trabalho. Este sistema foi aplicado por Henry Ford na cadeia de montagem de automóveis buscando inovações nas técnicas e processos de produção. O sistema é interpretado a partir da teoria da reificação que descreve o modo pelo qual sob o capitalismo as formas tradicionais mais antigas da atividade humana são instrumentalmente reorganizadas de acordo com modelos racionais de eficiência. Apesar de fortes resistências a este modelo por parte dos trabalhadores e que vocês podem ver espelhadas no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin produzido em 1936 que critica esse sistema de divisão e mecanização do trabalho o terrorismo acaba atingindo todos os domínios da sociedade. O terrorismo foi posteriormente reelaborado em outro sistema de produção como Total Quality Management ou TKM defendidos por outros teóricos da administração como Edward Deming em 82 88 depois 93 e que incorporaram outros componentes além do sistema de produção em si como por exemplo uma relação muito estreita com a qualidade do atendimento aos consumidores. Essa racionalização do sistema produtivo já em 1926 é refletida na criação da primeira entidade voltada para a unificação de padrões industriais a International Federation of the National Standards and Associations a famosa ISA que cessou suas atividades em 42 durante a Segunda Guerra Mundial sendo substituída pela International Organization for Standardization que nós a conhecemos um pouco melhor a famosa ISO a ISO ISO 9000 ISO 9001 9002 e tantos tipos de ISO que estão sendo implementadas pelo mundo inclusive no Brasil essa ISO foi criada em 46 no Brasil ela é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas a ABNT com a qual nós temos familiaridade no tocante ao processo de citação de textos nos nossos trabalhos de iniciação científica nas nossas mestradas doutoradas pós-doutorados e em todo tipo de produção acadêmica a preocupação com a com a padronização de procedimentos e com a qualidade de produtos e serviços iria se difundir pelos mais diferentes setores produtivos e de serviços gerando uma corrida pela certificação ISO ISO 9000 etc assim apesar de vinculado inicialmente à atividade industrial o taylorismo foi adaptado à racionalização das mais diversas atividades econômicas inclusive da agricultura mutax mutandis esta invenção moderna encontra experiências aproximativas já na antiguidade envolvendo atividade agrícola ainda que em contextos bem distintos existem ensaios mesmo que idealizados documentados no mediterrâneo antigo particularmente nas obras dos autores agrônomos romanos Varrão Catão e Columela que discorrem sobre formas racionais de desenvolver a atividade agrícola aplicadas tanto ao processo de seleção da terra como a organização e administração das atividades rurais tendo em vista o crescimento da lucratividade a ser oferida como estratégia para atrair de volta os romanos para um setor econômico momentaneamente abandonado na literatura latina dedicada à agricultura se destacam as obras então de agricultura de Catão do século em torno do 234 a 149 a.C. o de Rê Rústica de Varrão entre 116 e 27 a.C. e o de Rê Rústica de Columela Columela que viveu entre o ano 4 e 70 d.C. Aqui nos deteremos na obra agronômica de Columela de Rê Rústica ou sobre a agricultura que permite discutir vários aspectos da economia rural romana com destaque para os elementos econômicos e sociais do trabalho realizado na Vila Romana apresentados pelo autor de forma idealizada e ideologizada dentro de uma perspectiva que se aproxima do racionalismo taylorista Columela como tínhamos dito no início é um cidadão romano originário de Cádiz que se soma a outros autores originários da Hispânia como Lucano Pompônio Mela Marcial e Quintiliano ele aborda o tema da agricultura com a autoridade de quem possuía e administrava propriedades agrícolas e pertencia a uma família da Hispânia também envolvida na exploração da terra particularmente um tio um seu tio possui propriedades em Carceole Ardeia e Albano no Lácio e uma em Cere na Etrúria todas na redondeza digamos assim na cidade de Roma prestou serviços militares na Síria e Silícia como atesta a uma inscrição encontrada em Taranto onde acredita-se que tenha morrido nessa sua experiência militar ele não só cuidou de questões militares mas também de agrícolas trazendo muitas experiências dessa região para as suas próprias experiências a obra agronômica de Columela assim como as de Catão e Varrão deixou de ser interpretada tanto como uma fiel descrição da realidade rural de seu período como do tipo de intervenção nesta realidade dado que a arqueologia rural trouxe mais recentemente à tona formas de exploração mais amplas e complexas do que como ela descreve a respeito da atividade rural romana apesar de não representar a diversidade da produção agrícola romana do primeiro século propõe em Columela um modelo de administração rural impregnado por uma forte preocupação com a racionalização dos processos nela envolvidos a possibilidade de lucros exige inicialmente a escolha de terras de qualidade e com uma localização favorável aliás essa é uma conversa que vocês podem repassar para os agricultores da região de Jacarezinho é muito interessante essa conversa as construções voltadas para a habitação e para o trabalho são efetuadas seguindo princípios lógicos que favorecem o sistema e a agilidade das atividades rurais e os resultados a serem obtidos apesar de a produção agrícola romana incluir o modelo do colonato e outras formas de arrendamento columela descreve uma propriedade que adota o trabalho realizado por escravos destaca a importância da especialização dos escravos e da qualidade das ferramentas a serem utilizadas nas diversas atividades cotidianas chama a atenção para a qualidade dessas atividades para se evitar o retrabalho tendo em vista o custo que este retrabalho gera propõe um sistema de incentivo para estimular a produtividade as tarefas agrícolas são parceladas em cadeias de montagem com grupos de 10 trabalhadores para garantir a coesão e o ritmo do trabalho apesar de descrever um processo de despersonalização no trabalho columela chama atenção para a importância de se levar em consideração as opiniões de cada trabalhador no aperfeiçoamento das tarefas que realizam inclusive como forma de estímulo ao empenho de cada um há também uma preocupação com a saúde desses trabalhadores para que o trabalho não seja prejudicado e como política de administração que evite o turnover não é o nosso tema aqui agora mas ele também fala não do covid mas do distanciamento no momento de problema de saúde e particularmente com o mundo animal ele diz que é preciso distanciar os rebanhos doentes dos rebanhos sadios para que não afete todos os animais da vila administrada bom depois a gente pode conversar um pouco sobre isso columela chama atenção para a importância de se criar centros de formação especializados para preparar uma mão de obra para as atividades agrícolas ele é o precursor da faculdade de agronomia das nossas universidades Catão silencia sobre o assunto e Varrão afirma laconicamente que os capatazes que os vilicos viliti o nome de capatazes latina é vilicos o plural viliti deveriam ser escravos mais velhos e ter experiência em trabalho rural columela é o único dos três escritores agrícolas que possui maior preocupação com a formação do capataz do vilicos o futuro vilicos o futuro capataz devia ser instruído por trabalhadores de diferentes atividades para aprender a administrar todos os trabalhos a serem realizados no campo em seu prefácio columela diz que existem escolas de formação para retóricos matemáticos e é preciso que elas existam também para preparar para as atividades agrícolas muitas outras instruções apresentadas por columela a respeito das atividades no campo são pautadas por uma preocupação de evitar perda de tempo e aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho em um sistema produtivo fortemente marcado por um modelo escravagista diga-se de passagem característico do período o trabalho é organizado a partir de uma ideia como tinha dito de uma cadeia de montagem com uma forte supervisão voltada para a produtividade para o uso racional do tempo a estandartização da atividade agrícola proposta por columela é inspirada em obras de teóricos anteriores que discutem a racionalidade dos processos produtivos agrícolas mutatis mutantes em outras palavras ou seja levando em consideração especificidades do sistema produtivo romano deve-se estabelecer vários vínculos com o sistema columeliano e o taylorista aplicado à atividade produtiva no campo pessoal vocês estão ouvindo um punhado de não sei se estão ouvindo mas um punhado de rumores aqui fora tem muita gente aqui na rua que não está respeitando muito o distanciamento covidiano tá bom vamos lá columela se opõe a autores que defendiam que uma terra de cultivo devia passar por um período de repouso para retomar sua fertilidade havia até uma ideia do ano sabático da terra deixar a terra durante um ano sem produzir para que ela possa retomar a sua fertilidade segundo ele deve haver uma racionalização deste processo com a utilização de adubos naturais como humus composto por folhas e ervas acumuladas e a criação de animais que constituem outra importante ponte de adubação é muito comum que nós encontremos agricultura não é agricultura romana sempre vinculada a criação de animais com essa finalidade lógico a finalidade de carne do leite mas também nos adubos naturais columela escreve uma obra em que estimula a retomada da viticultura na península itálica que tinha sido abandonada como um dos primeiros efeitos da emancipação econômica das províncias aquela briga que hoje existe entre a França e a Espanha a Espanha que produz um vinho mais barato e bota a preço mais econômico na França gera uma polêmica enorme aqui essa polêmica também se põe as províncias começam a produzir vinho de muito boa qualidade que são trazidos para Roma a um bom preço desestimulando a produção mais cara do vinho produzido pelos romanos na península itálica bom ele se propõe então a regenerar e a dignificar a atividade agrícola romana entendendo-a como uma atividade vital para a subsistência e como o caminho mais adequado e honesto para ampliar patrimônios pessoais em seu esforço para dar credibilidade à atividade agrícola romana Colomella começa dizendo que em qualquer área de atividade são necessárias três condições fundamentais primeiro o conhecimento do ofício segundo os recursos necessários para fazer frente às despesas envolvidas e a terceira condição a vontade de trabalhar e quando se trata de agricultura o ponto de partida é conhecer a opinião de agricultores mais experientes estudar com cuidado as obras dos antigos avaliar com seriedade suas instruções e verificar a possibilidade de aplicá-las no presente dentre os autores vinculados à agricultura como já dissemos já nomeamos alguns deles se encontram então retomados por Colomella Catão Varrão também Tremélio Escrofa que é um seu contemporâneo do primeiro século não desculpe que é um autor do primeiro século antes de Cristo Virgílio que é um autor dos 70 ao 19 antes de Cristo e Clodimocet chega até a dizer que Varrão e Columella apenas representam a obra de Catão bom essas são questões a serem discutidas não obstante as dimensões das propriedades indicadas por alguns desses autores Columella centra sua atenção num tipo de propriedade ideal sem apresentar detalhes sobre a sua extensão uma propriedade que inclui áreas de prados de arborização de plantio de grãos de viticultura e de olivais nesse tipo de propriedade indica a presença de escravos divididos em algumas dezenas de decúrias grupos de 10 indivíduos cujo trabalho é coordenado por um supervisor denominado Willicus ou Capatax enquanto esse grupo é liderado pelo Willicus pelo Capatax este é controlado por um procurador por um procurador dessa forma Columella parece preferir vile o que que é uma vila romana não é uma vila romana não é aquilo que a gente está acostumado a vila da cidade de Jacarezinho ou de Assis não é a vila era uma propriedade romana que servia tanto para a produção agrícola tanto como a casa de campo a casa de veraneio do proprietário que geralmente morava na cidade e no caso aqui morava em Roma esta é a vila tá bom este é o significado de vila romana então desta forma Columella parece preferir vile vilas administradas preferencialmente por willet por capatazes dando menor ênfase ao modelo de atividade rural em mãos de arrendatários a não ser em casos excepcionais caracterizados dentre outros fatos pela grande distância da propriedade dos centros urbanos trata-se de um modelo de administração que exige a formação técnica do escravo e um cultivo racional e intensivo particularmente no que diz respeito à viticultura Columella se posiciona contrário às grandes propriedades deixadas improdutivas populadas por animais selvagens e por grandes rebanhos itinerantes em que se utiliza escravos acorrentados e com a presença do ergástolo o que torna o texto de Columella um tanto contraditório uma vez que a propriedade ideal que ele descreve também inclui a presença do ergástico então em resumo ele é contrário ao latifúndio a ter terra abandonada ele só diz que só vale a pena ter terra em que se produz em que se trabalha pode-se definir pelas evidências internas do texto de Columella que a propriedade a que ele se refere pode variar de 500 a 1500 hectares em relação ao colonato Macaron um autor citado por Martin em 71 indica que desde o fim do século I o mau rendimento da mão de obra serviu somado aos preços elevados dos escravos tinham estimulado a repartição da propriedade em parcelas menores arrendadas a colonos Plínio o jovem é um exemplo dos que lançam mão em suas propriedades tanto da mão de obra escrava quanto do colonato quem quiser saber sobre o Plínio jovem né Luiz aí conversa com o professor André no caso dos arrendatários eram independentes na exploração das terras e deviam assumir todos os riscos de queda de produção e de queda nos preços do mercado essa dupla possibilidade de exploração da terra tem levado os historiadores a se dividir em dois campos de interpretação alguns continuam a sustentar que o escravismo constituiu a base da produção agrícola na antiguidade clássica e há outros que negam tal centralidade indicando a presença do campesinato livre devido à presença de pequenos proprietários arrendatários ou de jornaleiros no sistema produtivo uma discussão que se realiza em torno da afirmação ou negação de categorias marxistas e de sua aplicação nas sociedades do mundo antigo passa-se mais recentemente de uma discussão centrada na visão excludente escravos ou camponeses livres para uma visão inclusiva de escravos e camponeses livres como já acenamos Columela demonstra conhecer um número expressivo de tratados sobre agricultura anteriores veja que a importância da história na própria agricultura nós como historiadores que temos no documento uma peça fundamental para o nosso trabalho o agricultor aqui representado pelo Columela tem um grande apreço pela história da agricultura ou seja não se pode perder a experiência do passado para construir a experiência agrícola do presente então Columela demonstra conhecer vários desses tratados de agricultura anteriores a ele e também contemporâneos ao seu período que inclui tratados escritos em outras línguas e regiões que segundo ele devem ser levadas em consideração naquilo que puder ser adaptado para a agricultura romana no entanto diz que apesar de tais obras incluírem instruções sobre agricultura pouco se referem a importantes detalhes sobre o trabalho do campo idealmente sugere que a propriedade rural deve se localizar próxima à cidade e que não bastam os recursos nem o esforço e experiência de um hílicos de um de um capataz se o senhor seu dono não se empenhar não acompanhar de perto as atividades da sua propriedade este deve conhecer o tipo de terra que possui e as plantações serizar isto para o seu hílicos ele deve participar diretamente dessa atividade deve-se inteirar muito bem dos vários trabalhos que devem ser executados nas diferentes partes da propriedade na sua concepção racionalista da produção agrícola colomela depende que se a terra for inadequada para o que se quer produzir ela deve ser vendida e comprada uma outra propriedade na sua opinião uma propriedade rural ideal é aquela que é fértil onde há um bom clima e que parte dela se situe na planície e parte em colinas voltadas para o sul ou para o oriente e deve incluir áreas de cultura de bosques e áreas sem ser cultivadas é importante também que a propriedade se encontre não distante do mar ou de um rio navegável para que se possa exportar os produtos importar o que se necessita para explorá-la portanto uma terra muito comum daquilo que é o desejo de qualquer agricultor brasileiro de ter uma boa terra terra plana com água próxima para irrigação e estradas para o escoamento da produção são ideias que parecem estar retratando a realidade atual dos nossos trabalhadores agricultores brasileiros deve haver áreas em que se planta oliveiras vinhas e árvores e outra que sirvam de espastagens para o gado o ministro do meio ambiente devia ler a obra do columelo para aprender algumas coisas a presença de água então para irrigação é muito importante mas também as estradas e uma vizinhança laboriosa que estimule o bom trabalho com a terra deve-se evitar comprar vastas terras quando não se tem meios de cultivá-las aqui apoia-se numa afirmação de Virgílio que diz o seguinte na sua obra admirem se quiserem uma grande propriedade mas contivem apenas uma pequena propriedade uma posição claramente colocada contra o latifúndio particularmente na península itálica em que você sabe que a Itália cabe no estado de São Paulo ou cabe no estado do Paraná então a terra tinha um valor muito grande então não tinha um Amazonas um território de 8 milhões de quilômetros quadrados como o brasileiro então a terra era muito escassa então não se podia como dizem os italianos esprecarem a terra perder ou ficar amarrando um conjunto de terra sem que se produza nelas segundo ele um pequeno em pequeno campo bem cultivado um pequeno campo bem cultivado rende muito mais do que um grande mal cultivado tá certo referindo-se a um ditado anônimo Colomelo diz o seguinte abre aspas em todas as coisas existe um limite este ditado pode ser aplicado a qualquer pessoa em qualquer circunstância mas pode ser aplicado principalmente a quem quer adquirir um campo e ensina a não comprar mais terra de quanto se tem condições para cultivá-la isso ele descreve no primeiro livro da sua obra de agricultura sobre a agricultura Colomelo critica os senadores que possuem muitas terras mas não as cultiva impedindo que outros possam utilizá-las antes de se comprar um campo deve-se visitá-lo várias vezes para descobrir suas vantagens e desvantagens do mesmo do mesmo modo diz que além de ser importante conhecer a qualidade de uma propriedade rural e a maneira de cultivá-lo é preciso também saber como as edificações devem ser construídas e como devem ser organizadas para que se obtenha um bom resultado no trabalho a ser feito as dimensões das edificações devem ser adequadas ao tipo e volume de trabalho se forem excessivas exigem grandes gastos de construção e manutenção se forem muito pequenas põe em risco as atividades da propriedade a casa do proprietário deve ser feita segundo suas posses mas por quanto possível deve ser suficientemente confortável para atraí-lo com frequência ao campo Columela dá detalhes sobre a melhor localização e posição dessa casa levando em consideração as condições climáticas itálicas quando se refere à construção dos estábulos diz que devem favorecer o cuidado e alimentação dos animais distingue entre as construções da Vila Romana ou Casa do Senhorio a Vila Romana dividida em três partes a Vila Urbana que é o local da construção da Casa do Proprietário a Vila Rústica que é o local de a Casa do Vílicos e a Vila Fructuária que é o espaço de produção e de armazenamento dos produtos citando Lúcio Volusio Saturnino um autor que viveu entre 37 a.C. e 56 d.C. diz que as terras de baixa qualidade e longínquas devem ser arrendadas e é importante que elas sejam entregues a colonos livres da região que tenham crescido na zona rural evitando-se entregar tal trabalho nas mãos de escravos sem qualificação para essa atividade mas as terras férteis devem ser administradas diretamente pelo proprietário ou por um capataz pelo seu Willicus evitando-se escravos pouco afeitos ao trabalho com a terra e que podem trazer mais prejuízos do que lucros ao proprietário no regime de colonato a propriedade deve ser confiada a colonos livres e escravos tanto livres os escravos solute quanto acorrentados os escravos vinte ou aligate o senhor deve ser afável no trato com os colonos mas firme na cobrança do pagamento das rendas ainda que deva ser compreensível em caso de intempéries que prejudiquem a produção ou um ano de seca sem chuvas e tudo mais onde que prejudique a produção e logicamente as condições de pagar por ela no caso das propriedades em que o senhor utiliza capatazas ou os Willis estes não devem ser escolhidos entre escravos acostumados a tarefas urbanas e delicadas mas sim entre aqueles calejados pelo trabalho no campo e que tenham as habilidades necessárias para realizar as atividades envolvidas na propriedade de preferência os escravos devem ser escolhidos entre os nascidos na casa do senhor do proprietário no entanto os juristas romanos se referem a Willis não apenas como escravos mas também como homens livres a mulher do capataz a Willica deve ajudá-lo nas tarefas do campo e deve manter-se à distância dos escravos evitando receber visitas de pessoas inconvenientes sua proximidade com os escravos deve se restringir aos dias festivos aos dias festivos momento em que os mais laboriosos podem inclusive ser convidados para sear com a família do Willicus do capataz os escravos devem ter à sua disposição ferramentas bem conservadas e vestimentas adequadas ou seja bons EPIs na nossa nomenclatura moderna para desempenhar suas funções mesmo em dias de vento frio e chuva nada pode atrapalhar o trabalho e o trabalhador deve ter à sua disposição todos estes EPIs o Willicus não deve abusar do trabalho dos escravos deve utilizá-los apenas em tarefas que tragam benefícios ao proprietário ele deve estar sempre aberto a aprender mais sobre atividade agrícola e sobre suas responsabilidades nela como Romela diz que os escravos se dispõem a realizar um trabalho com mais facilidade quando são consultados a respeito dele quando se levam em consideração suas opiniões e quando são tratados com afabilidade o bom desempenho e bom comportamento devem ser premiados e os que incitam revoltas no entanto devem ser punidos o trabalho dos escravos deve ser distribuído de acordo com o vigor com o vigor e a estatura exigida para cada tipo de atividade a minha altura que não é muito alta não é muito grande certamente não teria sido escolhido pelo Columela para colher frutas de árvores altas nem para trocar as lâmpadas não é? brincando mas existiam as lâmpadas a óleo o trabalho nas vinhas deve ser feito com equipes de no máximo das escravos as decúrias dirigidas por supervisores coordenadas por chefes de trabalho que por sua vez são comandados pelo capatais pelo Willicust algumas atividades que não exigem muito esforço podem ser realizadas inclusive por crianças aí o estatuto da criança e do adolescente vai ler isso aqui com atravessado portanto quase que um sinal de trabalho infantil no mundo romano Columela estima que uma vinha de sete iugueri que corresponde a 17 mil metros quadrados ou seja a 1.75 hectares existe o trabalho de apenas um vinhateiro apesar de se acreditar comumente que o vinhateiro pode ser adquirido por um preço baixo ou conseguido num leilão de delinquentes Columela sugere que esta não é uma atividade que possa ser desenvolvida por qualquer indivíduo e que um bom vinhateiro podia ser adquirido por 6 ou 8 mil sextércios o que significa o triplo ou quádruplo do preço de um escravo comum o lucro anual de uma vinha devia ser de pelo menos 6.300 sextércios o que significa que no primeiro ano de investimento todo o lucro é praticamente consumido com a aquisição de um único vinhateiro mas um personagem de extrema importância na propriedade estes valores logicamente distoam tanto do edito de Diocleciano sobre preços máximos de escravos que indica que eles não deviam exceder o dobro do preço máximo de escravos não qualificados da mesma idade e do mesmo sexo é bom colocar à frente dos escravos da propriedade rural um capataz não muito jovem nem muito velho porque os escravos já habituados com o trabalho desprezam os jovens porque não conhecem o trabalho agrícola e os velhos porque já não conseguem realizá-los as informações salto aqui algumas questões Columela deixa entrever a existência de um centro de formação de agricultores e administradores de propriedades rurais uma atividade pouco evidenciada em Catão e Baralão essa formação é importante pois nem todos conhecem a atividade agrícola e nem tem capacidade de administrá-la ou por serem muito rudes ou muito compassivos com este perfil podem arruinar o proprietário o papel muito mais importante do capataz é saber atribuir adequadamente o trabalho para cada um algumas tarefas demandam apenas força física outras no entanto exigem capacidade de execução por isso o capataz precisa de ser bem preparado para exercer sua função o capataz deve se conter em relação ao vinho aí eu acho que o nosso Maradona não se conteve muito em relação ao vinho enfim o capataz deve se conter em relação ao vinho e ao sono pois para ele ambos são incompatíveis com a diligência no trabalho ele deve ser o primeiro de todos a acordar e depois de distribuir o trabalho entre os escravos deve pôr-se à frente deles para o início das atividades deve abster-se de uma atividade sexual excessiva se ele se entrega a ela não pensará mais em nada que na pessoa amada ou seja na na huílica quando sua mente fica absorvida por vícios deixa de ser estimulada pela recompensa oferecida pelo senhor entregando-se a recompensa mais agradável da luxúria e passa a considerar como maior castigo a frustração de seus desejos Columela cita isômaco ao dizer que prefere o trabalho laborioso de um só homem que aquele lento e negligente de dez ou hílicos o capataz deve estar atento à saúde dos escravos e se preocupar quando eles se perem durante o trabalho os doentes devem receber os remédios necessários para a sua recuperação todos devem ser bem alimentados e o capataz deve comer junto com os escravos sem qualquer pompa deve tratar os escravos de forma especial nos dias festivos e aproveitar essas datas para verificar se todas as ferramentas de trabalho estão em ordem providenciando peças de reposição peças de reserva para agilizar o trabalho e não ter que pedir nada emprestado aos vizinhos os capataz não devem se envolver com rituais mágicos e com superstições para não influenciar os escravos esse tipo de qualidade do huílicos já tinha sido destacada também por catão e varrão o huílicos o capataz deve ir à cidade apenas para realizar as compras e vendas necessárias não deve deixar o recinto da propriedade para que os escravos não aproveitem essa situação para folgar deve evitar receber visitas estranhas com exceção daquelas que forem conhecidas do proprietário é preciso realizar as atividades seguindo o calendário e a observação dos astros o capataz no entanto deve ser rígido nessa interpretação ele deve saber por experiência quando é tempo de realizar cada atividade no campo é preciso se antecipar as variações do tempo não só o vinhater mas também o capataz deve saber a hora de começar a fazer a vindima você sabe que quem produz vinho e aqui está um vinhatero né Luiz para fazer um vinho você tem que colher a uva na última hora na hora que ela estiver mais doce onde o brux dela chegar de 18 a 22 para que você não tenha que acrescentar açúcar para chegar aos 12 graus de um bom vinho uma outra hora a gente pode conversar sobre produção de vinho tá bom todos estão convidados bom então quando o vilico souber identificar que a uva está adequadamente madura ele procede à colheita mas antes se possível deve ter tudo preparado desde o mês anterior ou seja deve cuidar para que haja ânforas betumadas as prensas preparadas a lenha para aquecer o mosto e tudo o que for necessário para a produção de um vinho de qualidade durante eu gostaria de lembrar que o columela ele fala de todo e qualquer tipo de produção tá mas ele dá uma ênfase toda particular à viticultura durante o período da semeadura o capataz deve delegar a supervisão do restante das atividades da propriedade à sua esposa a Willica mas sempre garantindo que tudo seja realizado adequadamente no livro 12 do seu de agricultura columela começa a apresentar o papel da esposa do capataz ou seja da Willica citando o econômico de Xenofonte apresenta como uma das características do casamento a sua utilidade prática apoiado em Cícero diz que a tradição entendia que a natureza uniu o homem e a mulher para que a humanidade não se extinguisse e para garantir a proteção no período da velhice pessoal não estou dando sugestão para ninguém todos os alunos busquem outros modelos para a sua família bom o trabalho agrícola mas também atividade militar ficavam sob a responsabilidade do homem e a mulher considerada inábil para tais coisas assumia a responsabilidade pela casa a timidez da mulher a torna essa aqui é uma questão do columela não acredito que as mulheres sejam tímidas o que vocês dizem a timidez da mulher a torna mais prudente e cautelosa nesse seu trabalho a mulher completa o homem naquilo que lhe falta o pessoal que faz pesquisa de gênero vai dar umas cutucadas na obra do columelo bom houve um momento em que o senhor e a senhora se ocupavam da maior parte das atividades da administração ou seja os donos da administração de suas propriedades ficando poucas atividades sob a responsabilidade do capataz e de sua mulher no entanto em seus dias diz columela não era mais essa compreensão que se tinha do papel do senhor e da senhora as senhoras tinham se tornado ociosas preocupadas com shopping center com uma vida de luxo gastando fortunas para manter um alto padrão de vida a corresponsabilidade entre o homem e mulheres deixou de existir o papel do senhor passou a ser desempenhado pelo capataz pelo Willicus e o da senhora por sua esposa a Willica a partir do momento em que a Willica passa a substituir a senhora nas atividades da propriedade columela apresenta um conjunto de regras para definir o seu papel ela deve possuir um padrão de beleza mediano para que o Willicus não se encante demais não se deixe atrair por ela excessivamente desviando sua atenção do trabalho ela deve se manter sóbria os romanos proibiam as mulheres de beber vinho eu não acredito bom deve manter-se sóbria evitando o vinho e uma alimentação excessiva deve afastar-se das superstições deve levantar cedo como seu marido e assumir suas responsabilidades cotidianas da casa liberando o marido para as atividades externas mas além do cuidado da casa ela precisa se envolver com o trabalho da saúde dos escravos inspecionar as ferramentas de trabalho e ao final da jornada manter a dispensa abastecida cuidar bem dos escravos ajuda a garantir diz Columela ajuda a garantir sua fidelidade e desempenho em sua descrição do trabalho na vila romana Columela apresenta evidências de que a economia romana aqui representada por sua vertente agrícola está fundamentalmente vinculada ao regime escravagista caracterizado pela privação da liberdade e pela consideração do escravo como um bem patrimonial totalmente à disposição da economia senhorial ainda que haja indicações de relações de colunato envolvendo indivíduos livres no trabalho do campo em conclusão podemos dizer que Columela apresenta um quadro muito específico e provavelmente ideal de um tipo de propriedade rural e do trabalho que nele se desenvolve para uma compreensão mais ampla da atividade rural romana é preciso realizar uma análise de conjunto das diferentes regiões itálicas e das especificidades que as distinguem incorporando os dados proporcionados pela arqueologia especialmente pela arqueologia mais recente relativas ao período deve-se levar em consideração que muitos espaços rurais na península itálica não se orientavam pelas regras impostas pelo direito romano tradicional e portanto não se enquadram na descrição muito restrita de Columela em sua descrição finalmente sobre o trabalho do campo da Vila Romana Columela centra sua atenção numa racionalidade teilorista de cada operação do uso do tempo da escolha adequada de indivíduos para administrar e realizar essa atividade a partir da ideia de uma cadeia de montagem que traga resultados econômicos que constitui e continue a despertar o interesse pelo trabalho no campo que tinha entrado em colapso provocado pela banalização e inadequação operacional muito obrigado pela atenção de todos vocês me ouvem? Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, professor, muito obrigado por essa exposição magnífica, sempre feita com aquele toque especial de professor Ivan, sempre com o humor inteligente que lhe é característico e apresentando algo para a gente, essa proposta tão interessante, que é justamente de partir de uma categoria de racionalização da produção do século XX, para poder, a partir dela, explorar esses elementos no no Derrê Rústica do Columela. Foi genial, foi belasco e, né, foi genial, foi colossalmente, foi composição magníficos, né, ... Foi brilhante, foi brilhante, né, muito obrigado, professor, e vamos aproveitar aqui mais algum tempo da sua generosidade, né, formulando algumas perguntas. E, enquanto nos chegam também as questões aqui pelo chat, eu gostaria de apresentar aqui a minha, né, seria a primeira para a gente ir retomando esse novo momento, esse novo tempo aqui da nossa, né, da sua conferência, desse nosso encontro. Ao longo da sua exposição, professor, brilhante, o senhor também foi apontando a riqueza dessa obra de Rê Rústica do Columela, quer dizer, quantos outros temas, inclusive, poderiam ser explorados e analisados a partir dela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, professor, até porque se torna justamente esse tipo de literatura, né, que nos apresenta esses aspectos, né, inclusive detalhados do que era o cotidiano, do que era a organização do trabalho, inclusive uma divisão social do trabalho, com uma diversidade, inclusive, né, de camponeses livres, servos, escravos, uma figura destacada, que é a do capataz, inclusive, com o repertório moral, né, que lhe é colocado, né, então, assim, é uma riqueza tremenda. Gostaria que o senhor pudesse explorar isso, né, aqui estamos com muitos graduandos, mas também já mestres, doutores, né, há outros aqui de seus, né, de seus orientandos, inclusive, mas para quem está iniciando uma pesquisa em história antiga, professor, e o que vai encontrar no D. Rê Rústica e como ele pode ser utilizado na pesquisa histórica? Bom, obrigado, então, pelas considerações aí, Maurício, e a todos os nossos amigos que nos acompanharam, né, com, apesar do apagão, né, apagou, voltou, o pessoal vai dizendo, voltou, voltou, voltei, voltou a energia em Jacarezinho, ok. Então, não é um problema, não, a pai de Macapá, não é um problema, enfim, mais amplo do que nós imaginamos. A primeira questão que eu gostaria de colocar é que tem uma tarefa aí, gostaria de, quem sabe, estar estimulando alguns colegas, particularmente aí da Federal de Minas Gerais, etc., a produzir algo que nós não temos ainda em língua portuguesa, nós não temos ainda nenhuma tradução do D. Rê Rústica, do Columela em língua portuguesa. Então, aí é uma lacuna que precisa ser preenchida, exatamente porque eu não vejo um curso de agronomia, por exemplo, que não coloque no primeiro ano na história da agricultura, que não coloque o Columela entre a bibliografia básica de discussão, porque parece dois mil anos de história, mas nós estamos aqui nos defrontando com uma riqueza de detalhes da atividade. Não temos tratores, não temos avião de passar veneno, mas o cotidiano da atividade agrícola é muito bem trabalhado, nos mínimos detalhes, não é? Um cuidado tremendo com a própria terra, uma busca de se evitar o latifúndio, não é? Ou seja, proporcionando mais oportunidade de trabalho para as pessoas. Nós devemos saber que a população antiga, 90 ou mais por cento dela, mesmo que Roma fosse uma grande capital, ou outras grandes cidades, Pompeia e tudo mais, mas a maior parte da população antiga vivia no campo, não é? Portanto, você, o Senado, os senadores, o pessoal de maior posse, adquirindo para si uma terra improdutiva, deixava uma grande parte da população sem condições de sobrevivência, não é? Então, são algumas considerações que parecem agrícolas, mas são considerações sociais, não é? De um cuidado muito grande com a população, mesmo que ele não, às vezes, não pontue determinadas questões nesse sentido, mas fica claro nas entrelinhas que toda essa situação está posta no quadro de fundo de tudo isso, não é? Eu gostaria de dizer que a obra de Columel é escrita num momento, como eu coloquei em algum momento a nossa conversa, num momento de abandono da atividade agrícola na Península Itálica, por conta da importação, não só de vinho, mas também de grãos, imagina o que o Nilo, não é? Que as terras, as margens do Nilo não produziam de trigo, não é? Aliás, os romanos, quando dominaram o Egito, permitiram que o Egito exportasse o seu trigo apenas depois de ter abastecido o mercado romano, tá? Então, era uma questão clara. E tudo isso chegava a um melhor preço, não é? Logicamente, vivemos na Europa, um momento de inverno rígido, onde, com exceção da Sicília, que até hoje continua a produzir muito daquilo que se produz em terras temperadas, como a nossa, não é? Mas a maior parte tinha longos invernos e que dependia, não é, certamente, desse material externo. Bom, de qualquer maneira, a vida agrícola estava em maus lençóis, um abandono total, as pessoas indo para a cidade e abandonando a atividade agrícola. E aqui é interessante dizer o papel histórico da obra de Columela. Em todos os momentos, na Península Itálica, na Espanha e também no Portugal, em que o abandono da agricultura aconteceu, a obra de Columela foi reeditada e foi traduzida, traduzida em espanhol e começado a traduzir em português para que o Columela estimulasse com todo o seu vigor, o vigor do seu discurso, os agricultores da Idade Média a retomarem a sua atividade. É muito interessante essa obra de Columela, porque ele está permanentemente sendo relido em outros locais no momento em que a agricultura perde o seu encanto, tá bom? Então, nesse sentido, o que nós conversamos aqui é apenas uma parte da obra de Columela. No meu livro, eu vou tratar de tantas outras questões. E, neste momento de pandemia, a parte final do meu livro trata da questão das propriedades salutares para a saúde dos romanos proporcionada pelo vinho. Todo e qualquer tipo de remédio era feito à base do vinho. Não só o remédio humano, mas também o remédio veterinário. Toda a cura dos animais sempre envolvia o vinho. O pessoal dava uma bebedeira para as vacas, que vocês não imaginem. Lógico, misturado a ervas e a outros produtos, mas animais e pessoas eram curados à base de medicinais produzidos com a inclusão do vinho, nas suas mais diferentes propriedades. E depois, a cana-de-açúcar é uma coisa nossa, e o barba aberto, a beterraba, é uma coisa europeia mais atual na produção de açúcar, não é? Nós não temos a produção de açúcar neste momento. Da onde vinha o açúcar do famoso defrutum, não é? Esses dias eu fiz uma experiência em casa aqui e reproduzi o defrutum romano. O que você faz? Você pega o mosto do vinho e o ferve até ele perder dois terços do seu líquido. Ele se torna, então, um líquido denso e muito doce, que era utilizado para tudo, para adoçar toda a alimentação, todas as bebidas, todas as doces, as compotas romanas, todas elas utilizando o defrutum, ou a sapa. São dois produtos romanos, o defrutum e a sapa, todos eles produzidos a partir da fervura do mosto. Vocês podem fazer isso aí, vocês vão no mercado, comprem uma garrafa de suco de vinho, coloquem na panela e fiquem atentos e deixem ferver, ferver até permanecer apenas um terço do líquido. E vocês vão provar o que era o defrutum romano, o que era a sapa romana, que, na verdade, era o adoçante, o adocio da época, tá certo? Então, tantas outras questões. Bom, o Columela vai tratar de todas as outras produções, de animais, de outros tipos de grãos, etc. Mas aí eu foco um pouco a questão, nessa questão da viticultura e da agricultura, tá bom? É isso. Ótimo, obrigado, professor. Quanta coisa, que riqueza. E agora chega-nos aqui uma pergunta do Renato. Professor Ivan, boa noite. É possível dimensionar se o de Rê Rússica de Columela conseguiu tornar-se, de fato, um manual de referência prático de agricultura? A pergunta do Renato. Ah, realmente e efetivamente utilizado para orientação do plantio e da colheita em sua época? A pergunta do Renato, por favor, professor. Nós entendemos com o Columela que a agricultura não era uma atividade de, enfim, para qualquer um, né? Você não podia pegar uma enxada, pegar uma pá e ir para a roça, carpir, plantar. Havia uma ciência, né? É muito interessante a questão da ciência, particularmente agrícola, né? É bancada pelo Varrão anteriormente, pelo Catão, mas particularmente pelo Columela, em que são historiadores do campo que sentam, leem muito, reúnem informações e, como você disse, elaboram manuais de agricultura. Um manual extraordinário de uma riqueza moderna. Eu acho que qualquer agricultor que lesse com uma linguagem mais acessível a obra do Columela se sentiria muito tranquilo em começar, por exemplo, especialmente o pessoal aí de Jundiaí e lá do Rio Grande do Sul, na produção de viticultura, se sentiriam muito bem informados com detalhes. Porque ele vai ainda dizendo qual é o tipo de cepa que tem que ser plantada, como é que se planta a cepa, como é que se poda a cepa, como é que você cuida, como é que você organiza a videira, como você planta as árvores que você planta ao lado da videira para que a videira cresça, sobre as árvores, outros tipos, ou aquela latada. A latada é aquele tipo de parreira que a gente tem. Então ele vai dando detalhes sobre tudo isso, que qualquer agricultor e viticultor moderna se sentiria muito bem informado a este respeito. Então eu dei uma olhada em alguns cursos de ciência agrícola, o que se chama aí, o curso de agricultura, o curso de... Agronomia. De agronomia, desculpe, de agronomia. Não encontrei muito o Columela. E eu acredito que o Columela não está aí, exatamente porque ainda não existe uma obra em português com o seu texto. Eu acho que é muito bom. Tem alguns colegas aí que fizeram teses, que traduziram, por exemplo, o capítulo 9, outro capítulo tal. Eu acabei fazendo a tradução de tudo, mas não é para a publicação. Logicamente que aqui precisará de ter um grande latinista que se senta junto com um experte em agronomia, em veterinária, para fazer um trabalho às seis mãos. Porque eu acho que determinados detalhes o tradutor não consegue dar se ele não tem o apoio de parceiros que conheçam mais detalhadamente a ciência a qual o Columela se refere. Então, certamente, Renato, vale a pena termos aí um manual do Columela. Eu posso, se alguém quiser emprestado, eu posso emprestar aí, ou posso passar uma cópia do meu texto em italiano, do Columela, que pode ser útil para vocês. Tá bom? Então, acho que é isso. Ótimo. Obrigado, professor Ivan. Obrigado, Renato, também pela pergunta. Então, vamos caminhando. Vamos ver se temos mais perguntas. Desaguardando aqui. Enquanto nos chega a próxima pergunta, professor Ivan, essa relação da obra do Columela com escavações arqueológicas, o senhor começou apresentando, inclusive alguns desses sítios arqueológicos relacionados à viticultura. E aí, há esse cruzamento, então, da arqueologia com essa literatura do Columela? Bom, a arqueologia revolucionou muitas das nossas ideias sobre este passado. Inicialmente, a teologia bíblica, que praticamente financiou e que estimulou o início da arqueologia. Portanto, a igreja foi responsável durante muito tempo por bancar escavações que, de alguma maneira, enfim, bancassem as informações instadas aí no Novo Testamento, no Antigo Testamento. À medida em que a arqueologia ganha asas próprias, certamente muitas informações vêm à tona. Imaginem o conjunto de informações que nós não temos hoje sobre a agricultura, sobre a vida produtiva romana, a partir das informações que não chegam de Pompeia. Pompeia acabou de ser descoberto, mais um espaço de ricas informações de Pompeia que nos trazem informações extraordinárias sobre a produção agrícola. Inclusive, existe uma área na área de escavação de Pompeia que está refazendo a produção de vinho do primeiro século, produzindo cepas indicadas por columela, processos de produção muito iguais àquele de columela, produzindo o defruton, produzindo a sapa e trazendo aos turistas, aos pesquisadores, aos visitantes, uma informação real daquilo que ocorria na cidade de Pompeia. Mas não é só isso. As imagens iniciais que eu apresentei para vocês do fundo do mar nos trazem hoje na arqueologia marinha uma riqueza extraordinária que traz à tona barcos, que trazem informações, que os livros e que os documentos que nem columela, que nem varlão, que nem catão possuem, trazem sobre elas. Então, a arqueologia vai perto de Roma, na cidade de Hóstia, talvez foi a maior descoberta a respeito da viticultura, um recinto de uma adega praticamente intacta com inúmeros tipos de ânforas, sigilate, ânforas que tinham inscrições. As ânforas, mais ou menos como os rótulos de vinho e de cerveja nosso, traziam lá a quantidade, traziam o tipo de uva, traziam a data de produção, traziam muitas informações sobre o líquido interno dessas ânforas. E essas ânforas romanas começam a ser encontradas em diversas outras partes do Império Romano. E dessas outras partes do Império Romano, muita coisa começa a chegar e seriam encontrados na Península Itálica, demonstrando o grande dinamismo do comércio, não do comércio em geral, mas particularmente do comércio vinícola. Sabemos que o vinho era a base da bebida romana. Inclusive, era uma bebida muito interessante. Hoje, eu fui ao médico e a minha médica disse, olha esse problema desse vírus, etc., ele é produzido por água pouco tratada. Em Assis, nós temos a sabéspia, então é complicado isso, ela me dizer isso, no século XX, 2020, ela me dizer uma coisa dessa. Falei, bom, tudo bem, isso é uma coisa mais antiga que agora, etc., etc. Mas os romanos certamente tinham muita saúde, por invés de ficar bebendo água de qualquer lugar, bebiam um vinho, bebiam um vinho, então o vinho não era lá, o cara não levava para a roça uma moringa de água gelada, levava uma moringa de vinho, e certamente o vinho tinha uma riqueza extraordinária também para a saúde. Então, a arqueologia, né, Maurício, está trazendo para a gente uma riqueza de informações que, primeiro, corroboram as informações da documentação escrita, criticam, não é, determina, por exemplo, uma crítica que é feita ao Columela. Columela diz que o Willicus, portanto, o Capatais, era alguém que tinha que ter entre 30 e 24 anos, etc. A arqueologia nos trouxe informações de Willicus com 18, 19 anos de idade, escrita no seu túmulo, como na sua lápide, não é? Então, muitas informações que estão chegando especialmente do mundo funério, que era muito interessante, o Egito, nós estamos acabando de assistir agora aqui aquele episódio do filme de Sákara no Netflix, que acabou de trazer em 2018 uma descoberta extraordinária de uma mastaba, não é? Do túmulo de um nobre com tantas outras informações, inclusive com a primeira múmia de um leão, era comum a múmia de gatos entre os egípcios. Pela primeira vez na história da arqueologia romana, tivemos notícia da mumificação de um leão e do fato de talvez de toda a família ter morrido de malária, então veja que informações que os documentos, os templos e os palácios não nos trazem, a arqueologia vai, logicamente, trazendo, reunindo um conjunto de tecnologias, de especialidades, hoje o arqueólogo não vai de pincel e pá para o campo, não é? Ele tem ao seu lado uma equipe muito grande de especialistas que o auxilia no seu trabalho, inclusive no Brasil, na região de Campinas, nós temos alguém que trabalha com paleontologia, todas as análises são feitas ali perto de Campinas, ajudando arqueólogos e antropólogos no seu trabalho. Muito bom, muito bom. Mas saindo um pouquinho de Columela, a gente se mantém ainda nos sítios arqueológicos, mas eu não poderia deixar de aproveitar para fazer essa pergunta sobre a sua experiência professora, em Magdala, no sítio arqueológico de Magdala. Eu preciso fazer essa relação com a história das Elixiras. Por incrível que pareça, você puxou alguma coisa da cabeça aqui. A Mahre, que é a responsável pela escavação de Mahre, apareceu hoje numa foto montada num camelo. Eu falei para ela, escuta, Mahre, mas aí Magda tem camelo? Ela estava no Egito, obviamente. Então, a Mahre, que nós trouxemos para a Cis, é uma arqueóloga responsável pelas escavações de Magdala. A Magdala está sendo feita por uma equipe de arqueólogos da Universidade Mexicana da UNAM, já desde 1910. Eu visitei a escavação em 2010, e daí para frente mantive contato permanente com a Mahre, que é essa arqueóloga responsável por este espaço. A arqueologia, de vez em quando, surge sem muito significado. A igreja ia construir um centro de peregrinação para peregrinos ali às margens do Mar da Galileia. Só que o governo, isso é uma lei da Unesco internacional, inclusive está em vigência no Brasil, quando você vai construir uma obra grande, você tem que fazer um levantamento arqueológico do recinto. E ao bater a picareta para fazer este levantamento, se descobre-se nada mais, nada menos de uma das sinagogas mais antigas da Palestina, que é a sinagoga da cidade de Magdala. O Flávio José, que foi um autor sobre o qual escrevi o meu livro, um outro livro sobre ele, toca no assunto, fala sobre Migdal, em hebraico Migdal, Magdala, ou para nós Madalena, um recinto, logicamente, toda a borda do Mar da Galileia é um antro de possíveis escavações arqueológicas. E esta, sem ser esperada, acaba se descobrindo a mais antiga sinagoga judaica do primeiro século, com a presença de uma menorá, de uma pedra com a menorá, talvez a única com essa representação na antiguidade até agora, por mais que o Museu de Jerusalém hoje tenha um rico acervo sobre toda a cultura judaica desde o início dos trabalhos arqueológicos. bom, mas até a gente está aí estimulando os alunos, Israel distribui, o governo de Israel distribui todos os anos uma lista de todas as escavações. Este ano, desculpem, não está muito tranquila a situação, porque o Covid também está por lá e o pessoal está restringindo muito as atividades de campos, as aglomerações. Então, vamos pensar aí, vocês estão começando o curso, estão no meio do curso para 2022, certamente agora em 2021 vai ser apresentadas todas as escavações que serão realizadas em Israel. Virar o nome do diretor, virar o local, virar o que vai ser feito, qual que é o objetivo e haverá também a possibilidade de acolher voluntários para este trabalho. Então, quem quiser se inscrever, lógico que aí tem um certo custo de manutenção, etc. Agora, há determinadas escavações, aí vocês podem conversar com o meu pós-doutorando agora, que está trabalhando em Israel, ele tem informações de algumas escavações que recebem gratuitamente alunos para participar. Então, vocês podem chegar lá de navio, de avião, ou vocês vão para a praia, nadam e chegam em Tel Aviv, enfim, vamos brincando. Mas é possível hoje vocês participarem de tudo isso. Se não participarem fisicamente, muitas escavações permitem a participação à distância das escavações, a cada dia, a cada final de semana, a relatórios que são feitos pelos diretores ou por outros professores responsáveis, que trazem informações riquíssimas sobre aquilo que vem sendo encontrado, que vem sendo analisado e possíveis modificações nas descrições. O João, que foi outro meu pós-doutorando, tem aí informações muito interessantes do ponto de vista arqueológico, que vem modificar radicalmente a compreensão que nós temos do Reino do Norte e do Reino do Sul em Israel. Então, muitas coisas novas estão vindo aí, não para descredenciar a Bíblia, mas para dizer que a Bíblia era uma representação historiográfica que precisa ser lida à luz de tantas outras documentações, de outras informações que esclareçam um pouco melhor esta história desde o 12º século até a derrocada romana em meados do século I, quando Flávio José descreve a destruição de Israel, a destruição do templo e o início da grande diáspora israelita, cujo retorno vai se dar apenas em 1948 com a criação do Estado de Israel. Muito obrigado, professor. E mais uma pergunta do Renato. Obrigado, Renato. com base nas orientações de Columela para a produção de vinho e as descobertas arqueológicas com resíduos e informações sobre os tipos de vinho na Antiguidade Romana, é possível fazer uma rápida comparação entre o vinho antigo e o produzido atualmente? Obrigado, Renato. Por favor, professor Ivan. Bom, quem comprou já um chalice ou um sangue de boi aí no mercado? Pessoal, nós tínhamos também chalice e sangue de boi em Roma, ou seja, o Columela já diz, olha, se você, a primeira prensa é para um vinho bom, a segunda prensa vai trazer um vinho de segunda qualidade, que geralmente vai ser aquele vinho dado aos escravos, com exceção de alguns momentos sobre os quais conversamos hoje, em determinados momentos do ano, então, se coloca a mesa, um bom vinho e tudo mais, não é? Então, certamente, se sabia muito bem qual era o bom vinho ou qual era a uva e ele é muito claro nisso, não é? Ele vai dizendo qual é a cepa que produz a melhor uva, não é? com a melhor doçura, portanto, com o maior, hoje, atualmente, com o melhor grau de Briggs, não é? Que vai produzir um vinho de qualidade, tá? E dizia que outros produziam um vinho de muito pouca qualidade, mas ele estava sempre preocupado em analisar localmente, nacionalmente e internacionalmente, qual era o tipo de videira, qual era o tipo de cultura, qual era o tipo de amarrio, o tipo de adubação que levava à produção de um vinho de qualidade. ou seja, era a única possibilidade de Roma combater o mercado internacional, era produzir um vinho com a mesma qualidade do vinho grego, do vinho egípcio, do vinho da Península Itálica, do vinho português, nós temos aí o Portugal também como uma colônia, como uma província romana, não é? Portanto, ele vai dizer o seguinte, ou produzimos vinho de qualidade ou vamos depender definitivamente de produtos externos e queremos então que a nossa economia se recomponha produzindo material de qualidade e ele tem um cuidado muito grande com isso, não se faz vinho com qualquer uva, não se esmaga uva em qualquer prensa, não se utiliza para o moço, para ferver o moço. Há um problema aqui, não é? O moço era fervido em tachos de chumbo. E hoje há pesquisas médicas dizendo que o plumbismo pode ter sido uma das causas da queda do Império Romano. ou seja, muito desse vinho, dessa sapa, desse defrutam era feita em panelas de chumbo e esse chumbo desprendia substâncias que comprometia profundamente a saúde dos romanos. E hoje o plumbismo, vocês vão encontrar muitas pesquisas sobre isso, vai sempre levar em consideração e a arqueologia está nos trazendo muitas informações sobre as panelas revestidas ou totalmente de chumbo que eram utilizadas neste processo. Bom, então, de qualquer maneira, a qualidade era, se levava em consideração betumando adequadamente as ânforas, não é? Mantendo um ambiente muito higienizado, a higiene era muito importante. Vocês sabem que a produção de vinho e de cerveja, se você tiver qualquer tipo de ambiente mal higienizado, você deteriora toda a produção e muito rapidamente. Isso já estava, era consciente por parte de Columela e ele queria que o espaço onde era produzido o vinho, onde era armazenado o grão, fosse muito bem higienizado. E aí ele passava essa responsabilidade para a Vílica, para a sua esposa. Cuida bem disso, hein? Porque se estragar ao vinho, você será responsável, né? E você pode cuidar do vinho porque você não vai beber, brincando um pouco, né? Mas essa questão está clara, precisa-se, aí a gente fala da qualidade, do total quality, o telurismo, mas era já uma preocupação com tudo isso, dado a fortaleza do mercado externo, que certamente colocaria por terra qualquer tipo de produção nacional. ótimo, muito bom, muito obrigado, professor Ivan. E, professor, sobre o livro, o senhor disse que está no prelo, né? Tem uma perspectiva, assim, de lançamento? Olha, eu estou verificando, agora nesse momento a gente está com uma dificuldade de comunicação, etc., mas espero que em 2021 ele seja publicado, tá? Ele seja publicado, que eu acho que é uma peça aí que tem pouca coisa no mercado, não é? E eu acho que vale a pena a gente entender, porque eu faço uma boa introdução sobre a obra, sobre as fontes, não é? Depois faço uma análise de todo o sistema produtivo, do plantio, das cepas, da produção, da, enfim, da, da, particularmente do remédio, da utilização medicinal do vinho para humanos e para o mundo animal, acho que é um bom texto que pode inspirar outros a se interessarem em pesquisar sobre o Columela. Ótimo, que bom. Já estamos todos na expectativa desse lançamento, dessa publicação, espero que a gente tenha a oportunidade também de falar sobre o livro por aqui, né? Na UEMP. É, falando só em publicação, só gostaria de dizer que acabou, então, como o Luiz Barnabé tinha colocado no início, acabou de sair, então, pela EDUSP, a segunda edição do Mário Liverani, que foi a minha tradução da sua obra, O Antigo Oriente Próximo, que praticamente é a única obra brasileira, neste momento, atualizada sobre a pesquisa sobre o Antigo Oriente Próximo, tá? Então, vale a pena. Pessoal, os alunos aí, o livro está um pouco caro, mas vocês têm que aproveitar para pedir que um professor compre por vocês, que ele tem 50% de desconto lá na USP, ou aguardar a feira do livro da USP, que neste ano foi online, e que teve mais de 20 ou 30 editoras colocando esse livro, por exemplo, foi pela metade do preço, né? Então, vale a pena vocês terem em mãos, pelo menos na biblioteca, um material que eu acredito bastante recente sobre o argumento, tá bom? tinha uma questão anterior ali, não sei, ok, aí. Você está sem o som. Obrigado, professor. Ok. O livro, a informação que veio antes é que o livro do Mário Liverani é utilizado no curso de História Antiga aqui da UEMP, o professor Barnabé, que é o docente da disciplina, então, está na bibliografia do curso. Vamos passar a pergunta, então, do Júlio, né? Obrigado. E como é uma experiência num campo arqueológico, parece extremamente interessante esta prática, e para mim, pelo menos, parece muito distante. Quais os potenciais da arqueologia para o contemporâneo? Obrigado, Júlio, e por favor, professor Ivan. Bom, vamos começar pela nossa casa, na América. Na América, os dois espaços mais privilegiados para arqueologia certamente é a cultura mexicana, onde nós temos ali muitas escavações, e o mundo andino. Por exemplo, o Peru tem uma descoberta arqueológica extraordinária que rompe com muitas informações do child que situam o desenvolvimento da civilização apenas no Antigo Oriente em torno do Tigre, Deupratus e do Nilo. Nós temos no Peru civilizações, a única diferença dessas civilizações que era uma civilização ágrafa, não tem documentos escritos, não tem a escrita ainda, mas de uma tecnologia, um desenvolvimento arquitetônico, cultural, extraordinário, que põe por terra essa história do início da civilização ter sido restrito ao mundo antigo oriental. Tá bom? Com relação ao Brasil, nós temos já um problema no Brasil, né? No estado de São Paulo, por exemplo, nós não temos nenhum curso, também acredito que o Paraná não tenha, aliás, no Brasil, nós não temos cursos, nenhum curso, com exclusividade no Piauí, lá na Serra da... 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 Serra da... Me lembrem aí? Capivara. Na Serra da Capivara, ali próximo, nós temos um curso de arqueologia, de graduação, vinculado, logicamente, a esse grande espaço arqueológico. Aqui no estado de São Paulo, que a gente conhece um pouco mais, a única experiência que nós temos é de pós-graduação proporcionada pela USP no MAI. Então, é ali que nós temos a formação de arqueólogos, não é? Apenas em nível de pós-graduação. E vou trazer aí uma experiência muito interessante que o MAI faz com crianças a respeito de arqueologia. Eles chamam as... Não agora, né? Vamos voltar a chamar mais para frente depois do Covid. Vão voltar a chamar as crianças num espaço em que eles montam um sítio arqueológico. enchem uma sala de areia e enterram ali um punhado de objetos produzidos com impressoras 3D de objetos que estavam aí no acervo, enterram tudo isso e começam com as crianças, com uma pazinha de jardim e um pincel, uma experiência muito interessante de introduzi-las no mundo da arqueologia. Mas nós temos no Brasil uma nova lei que é aquela, por exemplo, o senhor Pedro Paulo Funari participou do levantamento arqueológico na construção daquele gasoduto que veio da Bolívia para o estado de São Paulo. Todo o espaço precisou passar por um... Como é que se chama isso aí? Por um... por um... deixa eu chamar de levantamento arqueológico, para que você garantisse que as colunas, que esse aqueduto não inviabilizariam a futuras escavações arqueológicas no Brasil. Em Israel, hoje, a coisa mais complicada é você construir uma estrada. Onde é que você vai construir uma estrada que você não passe por cima de futuros sítios arqueológicos a serem escavados por um grupo de arqueólogos nacionais ou internacionais. Então, o Egito tem um levantamento por satélite de centenas e centenas de sítios arqueológicos a serem escavados no futuro e que não são abertos exatamente o que você não tem. Está proibido retirar qualquer... O Dom Pedro I foi lá e trouxe muita coisa para cá, não é? E pela desgraça pegou fogo no Museu Nacional do Rio de Janeiro e desapareceram todo o nosso acervo egiptologista trazidos pelo Dom Pedro lá do Egito em outros momentos. Que eu diga o Museu do Louvre, que eu diga o Napoleão com aquela sua trupe de pesquisadores que em 1700 e tanto esteve por lá trazendo para o Louvre e depois repatriando não para o Egito mas para Londres um mundo de outras coisas inclusive que a Pedra de Roseta não está lá no Louvre mas está lá no Museu Britânico os alunos acabaram de apresentar um seminário sobre o Museu Britânico então nós temos aí uma nova arqueologia feita certamente com parcerias de muitas outras áreas arqueologia arqueologia moderna não é mais o trabalho do arqueólogo é um trabalho de equipe de equipe muito bem organizada muito bem até não pode ser uma equipe qualquer tem que ser cientista de outras áreas mas que mantenham algum diálogo com a historiografia com a documentação que se interessem por cultura por história então hoje certamente é um outro caminho então dá para a gente trabalhar numa equipe de arqueólogo trabalhando com epigrafia trabalhando com outras ciências com biologia quantos biólogos não estão envolvidos aí neste processo então a arqueologia é um campo promissor no mundo todo nenhuma construção é feita assim que se faça esse survey arqueológico em Portugal em Lisboa é muito interessante você vai visitar alguns bancos que foram construídos em cima de um território romano o que o pessoal fez? escavou toda a parte de baixo colocou vidros temperados em cima e você tem um banco na parte de cima e embaixo você tem uma visita arqueológica da presença romana uma delas um espaço de salga de peixe em plena Lisboa particularmente depois daquele famoso terremoto em que o nosso famoso Marquês de Pombal ajudou a reconstruir a cidade e nessa reconstrução trouxe à tona um mundo de informações sobre o mundo romano então vale a pena pessoal no Brasil tem muita gente interessada nisso tem muita gente se envolvendo nisso e é um caminho promissor pela frente ótimo muito muito obrigado professor Ivan e acho que agora nós vamos nos encaminhando então para o final né sem mais perguntas acho que o professor professor Barnabé deve deve compartilhar com a gente a tela agora também né é nesse nesse momento e o senhor leu ali também mas os indicativos de que em outros cursos né o livro o livro do Mário Liverani né que o senhor traduziu né fez todo o trabalho da revisão técnica da tradução também tem sido também tem sido utilizado professor Ivan foi uma grande alegria para mim compartilhar esse momento com o senhor revê-lo bem né e aprender muito e aprender muito mais uma vez muito obrigado professor Ivan por nada foi um prazer eu acho que compartilhar com vocês esta atividade eu acho que estamos tendo um momento muito particular eu sei que muitos alunos estão com o sinal de internet muito baixo às vezes caia a ligação cai o stream e a gente perde informações mas a gente pode retornar aos textos aos livros aos artigos e a gente pode recompor retomar essa aquilo que acabou sendo perdido aí pelo apagão hoje aí de Jacarezinho ô Luiz apagou aí também hein Luiz apagou geral Ivan apagou geral a nossa tarefa de casa vai reassistir assistir de novo agora a hora que o YouTube liberar a palestra não essa é uma novidade não vale a pena ver de novo eu vi algumas palestras de vocês aí em outros momentos foi interessante fica gravado aí depois cada um no seu tempo na hora que está com um pouco de insônia abre o celular o computador aí e revê tudo isso tá bom então só da minha parte muito obrigado pelo convite pela por participar dessa primeira não é vigésima nona semana mas na verdade a primeira semana virtual que vocês elaboram que vocês criam esperando que seja a última que o ano que vem a gente pode se ver cara a cara conversar com todo mundo bater um papo e depois a gente sair aí no boteco para tomar alguma coisa junto tá bom é isso aí muito obrigado gente então caminhamos para o fim rápidos avisos né o momento mais ansiado da noite né a lista de chamada está aí acabei de postar a palavra chave é agricultura então acessem lá a lista ela vai ficar aberta como a gente teve problemas de sinal eu vou deixar lá mais um tempo aberta ontem eu acabei fechando alguns minutinhos depois de encerrar a transmissão então a lista já está lá comecem o preenchimento né e esses a gente já caminha então para o fim da atividade de hoje né é para a gente já se organizar para amanhã o que nós temos amanhã na parte da tarde se iniciam os seminários temáticos né teremos o seminário temático de história e patrimônio da professora Janete teremos deixa eu abrir aqui rapidinho daí eu já atualizo todas as informações para vocês teremos o seminário peraí vou ter que abrir eu achei que ia falar de cabeça mas não dá então o seminário da professora Janete preservação dos bens culturais história memória identidade de educação o seminário do professor Roberto história ambiente economia e cultura material o meu seminário temático de antiguidade então antiguidade mundo moderno usos do passado o seminário da professora Thaís e esse excepcionalmente é o único que ocorrerá pela parte da manhã todos os outros da tarde é o seminário oito política direito e ciência no século 19 e o seminário coordenado pelo professor Maurício Alfredo professor Luiz de Castro do programa de pós-graduação de religiões e também toda a comunidade dos pesquisadores de religião história religiões e religiosidades então o pessoal do primeiro ano que está se adentrando nesse mundo acadêmico de maneira virtual o que são esses seminários sistemáticos todos os pesquisadores vão apresentar resultados parciais de suas pesquisas o acesso é público todo mundo que quiser ir lá assistir a apresentação de trabalho dos pesquisadores está convidado pode ir lá se adentrar participar tirar dúvidas conhecer os pesquisadores e de repente buscar referências para fazer a sua pesquisa então acho que é uma oportunidade legal para vocês interagirem nesse mundo nesse âmbito da pesquisa os links eu ainda não consegui atualizar todos no site mas até amanhã cedo estarão todos lá acertadinhos então é isso gente a lista já está rolando então mais uma vez estranhamente já temos muitas respostas aqui então acho que está funcionando bem o sistema então mais uma vez professor Ivan muito obrigado um grande abraço e espero que o próximo encontro seja presencial com vinho com cerveja com columela tá bom obrigado Luiz obrigado Maurício e no nome da no nome da Amanda Guimarães eu cumprimento aí todos os participantes que enfim entraram e saíram por conta aí dos problemas técnicos mas depois vocês podem rever a gravação como o Luiz disse tá bom pessoal uma boa noite a todos e um bom uma boa continuação do trabalho de vocês tá bom uma boa noite boa noite boa noite obrigado tchau tchau obrigado Barnabé obrigado Ana Lúcia obrigado a todos boa noite boa noite